Começa agora mais um programa Estética na TV. Mais uma segunda aqui junto com vocês que curtem o mundo da estética. E eu queria convidar vocês a anunciar no programa Estética na TV. Olha só que legal. Lá aqui no programa Estética na TV, você foge das mídias tradicionais do mercado de estética. Vem anunciar seu produto ou serviço no programa Estética na TV. Uma grande visibilidade já que nosso programa é assistido por milhares de pessoas. Já são mais de 100 mil views no YouTube, só nos vídeos disponíveis lá que estão no YouTube. Fora aqueles que a gente já tirou do ar, só nesses aí a gente tem 100 mil visualizações. Mais 16 mil fãs no Facebook, um grupo no Facebook com mais de 1.200 pessoas. E esses números não param de crescer não. Você pode anunciar sua marca de cosméticos, assim como o Rafael da Mesmo Cosméticos, seu evento, como o Instituto Racine, a CapCursos, a Libeli Cosméticos, da nossa amiga Renate que está assistindo. Tenho certeza já mandou até um recado lá no Facebook. E o próprio Rafael também que já anunciou com a gente o seu evento. Você pode anunciar também seu aparelho usado, sabia? Você tem aquele aparelho encostado lá que não vende jeito nenhum? Você quer comprar um novo, mais bonito, mais moderno? Você pode anunciar aqui com a gente. E tem valores especiais para os anúncios de aparelhos usados. E aqui eu garanto, você terá retorno. Vem anunciar no programa Estética na TV. Maiores informações, vai ligar no 11-3360-0059 ou pelo e-mail produção.esteticanatv.com.br E hoje nós estamos aqui com uma proposta diferenciada no mercado de estética. O Rafael Ferreira, da Mesmo Cosméticos, ele veio falar um pouquinho sobre isso. E se eu fosse você, eu não assistiria novela, nem mudaria de canal. Você ficaria aqui com a gente porque tem detalhes que são muito importantes para você desenvolver aí os seus ganhos comerciais no mercado de estética. Então eu falo para vocês, mostro é, que ele já é conhecido no mercado todo. Rafael Ferreira, muito bem-vindo ao programa Estética na TV. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal aí em casa para a gente comentar um pouquinho dessa nova proposta que a Mesmo trouxe, principalmente para o profissional da estética, para carretar um pouquinho mais de valor, conseguir reverter a ideia de não assistir a novela para acompanhar a gente. Foi sensacional. Porque o pessoal fica lá e fica aqui, né? Novela, programa Estética na TV. Nessa novela, eu já falei isso, é só desgraça. Só. Dez coisas que acontecem e onze é desgraça. Aqui não, aqui você vai ter conhecimento, aqui você vai ter uma nova proposta. É uma coisa muito melhor. Quem não quer desenvolver aí o seu mercado, quer ganhar mais dinheiro, presta bem atenção no que o Rafael tem para dizer para a gente, né, Rafa? Com certeza, porque aqui a gente vai estar te ensinando como aumentar um pouquinho os seus lucros. Como favorecer, utilizando uma ferramenta que já é muito boa de mercado, uma ferramenta que te dá uma condição de ter uma maior arrecadação, e ainda assim, sem você precisar de grande investimento imediato. Então, essa é uma das grandes sacadas e diferenciadas dessa proposta. Porque, Cris, dizer que você vai ganhar dinheiro, um monte de gente fala, né? Mas daí vem e te quer um monte de dinheiro para você começar. A Meso não está pedindo isso para você, não. Que é um investimento inicial altíssimo. Altíssimo. Você tem que vender o carro, a casa... Praticamente. Isso já deixa duas, três gerações lá pagando também. Mas não. A nossa proposta de uma consultora Meso, a ideia é que você já inicie sem ter que justamente fazer um estoque, sem ter que justamente ter todo esse investimento grande e alto. E para isso, a gente desenvolveu essa ferramenta de vendagem por catálogo, que é o catálogo de produtos da Meso. Então, é vendagem por catálogo? É muito mais do que uma vendagem por catálogo. Ah, então a gente vai saber mais detalhes daqui a pouco, né? Então, fala um pouquinho sobre o catálogo. O catálogo, ele apresenta somente itens da linha Home Care. Então, aqui a linha profissional não está disponível, a linha profissional continua sendo vendida somente para o profissional, mas a linha Home Care, ela ganha uma maior perfusão de mercado agora. Aqui nesse catálogo, então, a gente vai disponibilizar fotoproteção, rejuvenescimento, tratamento corporal para gordura localizada, flacidez e aumentar a disponibilidade desse produto no mercado, o que favorece e fortalece a marca e também o trabalho de vocês. Porque, como eu disse, a nossa proposta vai muito além de uma vendagem só por catálogo, né, Cris? Porque vender um produto, pessoal, até que é fácil. A gente não quer vender um produto, a gente quer vender um conceito. A Meso hoje vem aqui falar que você, como consultora Meso, vai estar vendendo uma proposta de tratamento. E a gente vai te dar todo um amparo para que isso aconteça. Essa proposta de tratamento, ela é tão diferenciada e tão levada a sério, que você não trabalha com cosmético, você trabalha com dermocosmético. E esse dermocosmético, ele tem uma eficácia semelhante, em alguns casos, até de uma ação medicamentosa. Então, você vai realmente tratar esse seu cliente, vai promover uma melhora na condição dessa pele ou daquilo que a gente chama de uma disfunção estética. E sabe o que é o legal, gente? A Meso vai ser a primeira empresa que, junto com você, vai vestir a camisa de acompanhamento de resultados. E a gente vai te ensinar a fazer tudo isso. Você já viu alguém fazer isso, Cris? Nunca vi. Por isso que a proposta é inovadora. Mas antes de tocar nesse assunto, vamos deixar o pessoal curioso em casa. Qual a diferença entre cosmético e dermocosmético? Vamos explicar para o pessoal. Ah, essa é uma boa pergunta. Às vezes vem, mas, Rafa, onde que está essa diferença? Com relação a registro? Nenhuma, pessoal. A Anvisa ainda nem entendeu ao certo o que é um dermocosmético. O mercado já entendeu, foi mais rápido que ela. O dermocosmético é um cosmético que tem uma eficácia tão grande que ele chega a ser equiparado a alguns medicamentos. A gente tem alguns cosméticos de perfil clareador que ele chega a ter seis vezes mais função clareadora do que o medicamento que está disponível no mercado. É considerável. E, principalmente, porque o cosmético é gostoso de usar, é algo prazeroso, o pessoal adere ao tratamento com o cosmético. Então, consegue os resultados. E o dermocosmético entra justamente nessa linha. Então, é um cosmético de alta performance, alta eficácia. É um cosmético de perfil profissional, que agora a gente está disponibilizando para você levar isso para o mercado. Levando uma proposta de tratamento. Não só uma vendagem de produtos. Rafa, já que é uma venda por catálogo, por que a Medocosmético está privilegiando os profissionais de estética no primeiro momento? Claro, porque a nossa ideia é realmente fortalecer todo o amparo de vendas. Mas a Mesmo não quer vestir a camisa de resultados, de acompanhamento? Quem melhor do que o profissional da estética para dar acompanhamento de resultados? Mas a gente não deixa você desamparar. Como assim, Rafael? Como a gente vai acompanhar o resultado? A Mesmo desenhou todo esse projeto para te instruir, qualificar em como realmente fazer uma boa anamnese, como realmente acompanhar o quadro de evolução do seu cliente nessa indicação home care, do passo a passo. A Mesmo vai te qualificar. Tanto é que a gente vai dividir os nossos vendedores, Cris, em dois tipos. Eu vou ter um vendedor que pode ser um vendedor comum, não é aquele vendedor de perfil que tem a sua formação dentro da área da estética. E eu tenho um consultor técnico, que é quem a gente está querendo que adere a esse programa no primeiro momento. Porque ele vai fazer a avaliação, ele vai fazer a indicação, ele não tem só um treinamento de produto, ele conhece a pele e ele sabe como acompanhar todos esses resultados. Tanto é que a Mesmo vai dar um amparo de treinamento desse acompanhamento, de formas subjetivas, com questionários ou até com algumas medidas de avaliação, como a medição, peso, altura, acompanhamento de adiposidade, tamanho de rugas, tamanho da área de hipercromia e todos esses pontos. A gente vai te mostrar como acompanhar. Mesmo porque isso quebra um pouquinho daquele dilema que você tinha lá atrás. Já ouviu, às vezes, alguém virar, Cris? Algum cliente seu lá falar, meu cliente chega e fala que não consegue o resultado que quer. Não é comum acontecer isso? Não acontece. Então, mas o que às vezes o cliente quer é milagre. Milagre a gente ainda não aprendeu a fazer. Mas a gente vai mostrar pra ele que sim, tá tendo melhora. E pra dar até um amparo extra a todo esse ponto de melhora, a Mesmo, ela investiu lá na unidade de moca, ela trouxe um equipamento italiano onde você, profissional da área da estética, pode estar passando uma solicitação de avaliação mais profunda dessa pele. O médico, ele não pede, por exemplo, um exame, às vezes, de sangue, de imagem, pra fechar um diagnóstico? Você agora também pode fazer isso. Pede uma avaliação dessa pele com relação à hidratação, com relação à produção de óleo, qual é a idade cutânea que essa pele apresenta, se tem fotodano, como que tá a flacidez. Pra tratamento capilar também, como que tá essa densidade, meu tratamento tá funcionando, não tá funcionando? A gente vem dar esse amparo pra vocês. A Mesmo, ela fechou então todo esse projeto onde você vai ganhar não só monetariamente pela venda do produto, mas também com qualificação profissional e com todo esse amparo técnico. Onde a Mesmo vai estar instruindo e também se colocando à disposição pra tirar suas dúvidas ao longo de todo esse atendimento, ao longo do acompanhamento de resultados, pra você prestar um bom serviço. E isso é muito legal porque vai criando uma rede de relacionamentos, não é, Cris? Com certeza. E essa rede de relacionamentos, ela ainda vai fazer você, profissional da estética, ser valorizado. Porque você passa não só a fazer uma avaliação comum, você passa a fazer um atendimento de perfil clínico. Tanto é que uma das coisas que a gente coloca à disposição de vocês pra dar indicação é que vocês usem essas nossas laudas aqui. Olha que bonito que fica, pessoal. Tem até cara de receituário, mas não é um receituário isso daqui não. É um guia de orientação cosmecêutica. Guia que vai dar amparo pra você colocar quais são os produtos que o seu cliente precisa, qual é o exame que você solicita lá na nossa unidade MOCA que ele precisa pra avaliação dessa pele, todos os detalhes. E a gente te manda de volta. E olha só, é cobrado? Pode ser que seja, mas esse ponto do cobrado sempre favorece a você. Por quê? A MESA, ela montou um esquema de pontuação. E o esquema de pontuação, o Cris estava até me perguntando, né, Rafael? Como vão ser esses pontos? Vai ser igual no meu cartão de crédito que eu tenho que juntar um milhão de pontos pra ganhar uma cafeteira, né? Que não é nem a cafeteira, é praticamente só o coador. Não, a gente vai montar um sistema de pontuação. Mas não conta a pontuação ainda não. Ainda não. Segura um pouco, hein? Favorável. Só o que eu vou adiantar pra você. Faz igual lá, TV aberta lá. Segura, para, 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 para. Vamos voltar, Rafa, e vamos destrinchar tudo desde o começo. Pra profissional que tá em casa entender bem. Então, vamos supor, ela se interessou. Ela quer ser uma construtora meso e ela quer participar. O que ela precisa fazer, primeiramente? Ela liga, ela vai até lá, ela tem que se cadastrar. Ela vai fazer o que a gente chama de ativação. Ativação. Ela entra em contrato com a unidade. Aqui em São Paulo, pessoal, vocês podem ligar. O telefone é 11-2268-3830, lá na nossa unidade da Moca. Ou vocês podem, que são de fora de São Paulo e também acompanham, porque o programa tá em todo o Brasil, né? Entra em contato com a nossa central, 0800-777-5666. Pede ativação, manda o catálogo direto pra eles. A gente pede pra essa primeira ativação, Cris, e pra o nosso cliente se manter ativado, um valor de pedido de compra mensal de R$50. Falei que não ia ficar pesado pra você? Mesmo porque é, às vezes, um fotoprotetor que você precisa cuidar da sua pele, um rejuvenescedor. Uma vez que você usa o produto, fica muito mais fácil você vender, porque você é a prova viva do resultado. É só R$50,00 apenas pra começar a participar do processo de... E no que você faz a sua ativação, a gente manda pra vocês três catálogos, tá? Por que que eu digo dos três? Você vai ter um catálogo de disposição. Às vezes, se você não consegue fazer de imediato a indicação, você pode deixar aquele catálogo com alguém pra ele ver quais são os produtos que o interessam. Como, por exemplo, um fotoprotetor, um hidratante, um creme pra celulite, pra flacidez. Isso aumenta a sua vendagem, porque você tem mais pontos de disposição pra isso. Então, isso é muito favorável. Além dos três, ela pode obter mais? Ela pode comprar? Ela pode comprar. Ou fazendo uma compra maior, ela tem direito a mais? A gente manda, com certeza. Então, a cada R$50,00 é três? Isso aí. R$100,00 é seis? É isso? Não nessa regra? Não, não tava dentro desse padrão, mas a gente pode pensar. A gente pode pensar nisso, né? Mesmo porque daqui a pouco, Cris, a gente vai falar pro pessoal lá em casa, quais são as formas de ganhar dinheiro aqui. Porque tem três maneiras diferentes da gente fazer essa arrecadação. Legal, vamos falar sobre isso também. Então, ela foi lá, ela ativou, ela comprou aqueles R$50,00 de produtos, ativou. Aí, o que ela tem que fazer agora? Ela tem que sair e oferecer os produtos. Ela vai ofertar os produtos, mas ela não vai ofertar sem reparo. Certo, isso é interessante. Ela não vai ofertar sem reparo. Ela recebe o treinamento de cara? De cara, ela vai receber dois treinamentos, inclusive, Cris. Um treinamento de produtos, porque ela precisa conhecer a linha, precisa conhecer quais são as indicações, quais são os tipos de pele que vai utilizar cada um dos produtos. E ela recebe também um treinamento comercial. O treinamento comercial vai ser a alma desse negócio. Porque a gente, às vezes, realmente sabe ser técnico, mas nem sempre a gente sabe ser um bom vendedor. Nem sempre a gente sabe como transmitir toda essa informação. E se for realmente o profissional da estética, a gente pula para o terceiro ponto. Não sistema de acompanhamento de resultados, eu preciso te ensinar a fazer isso. Como fazer uma boa anamnese, como que eu vou continuar acompanhando esse nosso cliente ao longo de todo o seu tratamento. Legal. Você falou aí do acompanhamento de resultados. Eu acredito que esse seja o grande diferencial desse sistema. O ponto mais forte, eu acho. O ponto mais forte, porque tem outros diferenciais, mas esse é o ponto que pega mesmo. Porque até hoje eu nunca vi ninguém que tivesse esse acompanhamento de resultado. Como que vai funcionar para a profissional de estética esse acompanhamento? O que ela tem que fazer? Ela vai fazer um treinamento, você vai ensinar ela como acompanhar. Então, como que é esse processo todo? Esse acompanhamento é algo que vai transformar aquela nossa simples ficha de avaliação como se fosse um prontuário de paciente, onde você registra todos os pontos de evolução dele. Dependendo do tipo de tratamento, é uma ação clareadora? A gente vai mostrar para ela quais são as opções para acompanhar uma atividade clareadora. É uma ação rejuvenescedora? Quais são essas opções? A Meso, ela está desenvolvendo e vai disponibilizar para você isso, uma ficha completa desse acompanhamento. Onde vai ficar muito mais fácil você conseguir realmente colocar os resultados positivos. E a gente só faz isso, Cris, por um motivo. A gente acredita na eficácia do nosso produto. Como eu disse, a gente está trabalhando aqui com dermocosmético. Um cosmético de alta performance, seja para tratamento facial, seja para tratamento corporal. Então, tudo isso vem na base do treinamento. Desde o perfil mais simples, ou até mesmo se ela precisar solicitar esses extras de exames, Cris, que a gente fornece lá na unidade Moca, que é a nossa central aqui de São Paulo. Então, vamos supor. Vamos imaginar aí que ela está fazendo um tratamento de clareamento de pele. Ela vai acompanhar sessão a sessão, os resultados estão sendo obtidos. É isso? Ou me corrija? Não. Alguns a gente nem precisa sessão a sessão. Certo. A gente tem pontos a pontos para ir acompanhando. Cada um é um caso. Claro. E, inclusive, mostrar para elas o seguinte, que a gente, às vezes, faz esse acompanhamento errado. Por quê? Pega centímetros. Eu vou sair até da mancha, daqui a pouco eu volto no tratamento clareador, mas vamos pegar tratamento de redução de medidas. Primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente trata gordura localizada dentro da estética. Primeira coisa que você vai ter que deixar claro para o seu cliente é o seguinte. Ele tem gordura localizada ou é uma gordura generalizada? Porque se for generalizada, a gente, inclusive, vai ensinar para ele como que passar a orientação de procurar um profissional, que tipo de profissional. E o que é mais comumente utilizado para esse acompanhamento é a medição em centímetros. Se for em mulher, pessoal, não é um método mais preciso. Por quê? Com ciclo menstrual tem hora que ela vai estar inchada, tem hora que ela não vai estar. Isso pode interferir. Vamos começar a trabalhar com a tipometria? Vamos ver como que realmente está a gordura daquela região? Ou então, voltando agora no clareador, existe a área tratada. A gente vai te ensinar como dimensionar essa área tratada, porque ela vai reduzir, ela provavelmente vai começar a abrir alguns nervos mais claros, então vai abrindo como se fosse um rio ao longo de toda essa área hiperpigmentada. E como a gente também vai te ensinar a realizar um registro fotográfico correto, que é o fundamental. Porque às vezes eu vou até para congresso, viu, Cris? A gente olha as fotos lá no congresso e você fala, gente, mas tem uma foto que está clara, outra foto que está escura, você não consegue ver aquele resultado todo. A foto tem que estar na mesma disposição. Tem que estar na mesma disposição, mesma luminosidade, mesma distância, né? De emagrecimento a gente vê muito isso. Às vezes a primeira foto está aqui em cima da pessoa, ela fica desse tamanho. Depois tira, olha a diferença, tira lá atrás, a pessoa, claro que vai estar desse tamanho, bem menor. Então tem toda uma padronização que a gente precisa passar para o pessoal. E isso é o que vem junto do programa de acompanhamento de resultados. Então toda essa jogada aí vai ajudar a esteticista a se especializar ainda mais. Não só se especializar. Você já pensou quão sério passa-se essa proposta de tratamento? Você não está passando só um creme, não. Você está montando uma proposta de tratamento e acompanhando os resultados. Isso já mudou totalmente o perfil. Dá uma seriedade e ressalta a você, profissional da estética, que está mostrando que agora você tem conhecimento e sabe o que você está fazendo. Não é algo ao acaso. E que não é qualquer um em casa que vai fazer igual o que você faz. Porque às vezes acontece isso, né? Aí eu vou lá e ela só passa uns creminhos em mim. Não é bem assim. Quanto que a gente não precisa estudar para isso? E quando tem a profissional, entre aspas, que só passa o creme, muitas vezes a cliente dela vai e compra o creme na perfumaria para passar em casa porque acha que ela é uma simples passadora de creme. Mas quando ela passa essa seriedade, mostrando que ela tem o conhecimento, que ela sabe fazer todo aquele monte de coisa, ela faz até o marketing dela junto aos clientes. Você sabe que lá na unidade clínica, Cris, uma das coisas que a gente sempre fala para as meninas é o seguinte, você vai explicar o passo a passo de tudo que você está fazendo ao longo do seu atendimento. Inclusive, para dar o seu diferencial e mostrar que você não é só essa passadora de creme, que princípio ativo faz o quê? Isso dá uma diferença toda para o tratamento. Porque a pessoa não vai, primeiro, achar aquilo disponível em uma perfumaria, tampouco ela vai fazer ideia para que aquele princípio ativo serve de verdade. Aqui, por exemplo, vocês tiveram a Mariana Negrão, que estava falando das questões das pérolas da estética, não é? Isso. Às vezes ela senta para me contar as coisas e eu falo, meu Deus do céu, como que tem gente falando bobagem aí? Justamente porque não tem essa base de conhecimento. Mas você pode ter. E como eu disse, com várias maneiras de lucrar. Continua acompanhando a gente que daqui a pouco a gente fala isso para vocês. Tem uns recadinhos para você. A Silvana Montinho está falando assim, parabéns Cristiano dos Santos e Rafael Ferreira, pela proposta de hoje da Meso. Rafael, estou esperando sua visita. Preciso do hialurônico em pó. Fizemos um curso de hialurônico. Hialodermopontura. Fala aí. Hialodermopontura. Hialodermopontura, juntos. Ela é lá de Santo Adelão. Quem disse que eu esqueci de você? Não esqueci, não, viu? Só não consegui ir ainda. Ela é minha amiga no Face. Olha só, a gente vai para um break daqui a pouco, mas vai se preparando que tem muitas dúvidas aí. O Rafael acabou de falar aqui sobre as habilidades comerciais. E como estão as suas habilidades comerciais? Você é muito boa tecnicamente, mas não consegue transformar sua habilidade em resultados? Chegou a sua vez. A loja estética, o programa Estética na TV, vai trazer a Patrícia Dias, direto do Rio de Janeiro. Grande especialista no assunto, que faz enorme sucesso em sua cidade natal. com o curso de venda na área da estética. Chegou a vez do público paulista ter esse privilégio, viu? Aí você me pergunta, eu sou vendedora de sapatos e quero fazer o curso. Pode? É claro que não. Porque esse curso é desenhado para profissionais de estética, onde serão feitas simulações do dia a dia que ocorre dentro de um salão de beleza de uma clínica de estética. Nada de curso chato, onde você fica sentadinho ouvindo a pessoa falar não. Aqui você participa ativamente das atividades. Vamos começar 2014 com o pé direito? Ligue 11-33-600-059 e faça sua inscrição. O curso será só no dia 10 de fevereiro, que ela não tinha nem vaga na agenda, de tanto curso que ela está rodando o Brasil inteiro. Mas se fosse você, não deixaria para a última hora não. São apenas 20 vagas e tem um monte de clínica de estética que vai jogar toda a sua equipe para ver o treinamento. Então essa vaga vai acabar rapidinho. Então, liga agora não, que agora está fechado. Mas liga amanhã, 33-600-059. Rafa, para a gente terminar esse bloco aqui, fala um pouquinho que eu cortei você, para a gente voltar um pouco. Fala o negócio dos pontos, que elas querem saber também dos pontos. Dos pontos. Como que funciona? A MESSA aqui, ela devolve tudo o que você está investindo, pessoal. A cada 20 reais de compra, isso gera um ponto para você. Tá? Ai, Rafa, é um ponto, é pouca coisa. 20 reais de um ponto. Um ponto, né? Parece pouco. Não adianta fazer, te zerar muitos pontos, que você precisa de zilhões de pontos para resgatar algo. A gente está com uma tabela bem favorável para você de resgate de pontos. E não só resgate de pontos. Várias coisas podem te dar pontos. Indicação de uma nova consultora te gera dois pontos. Você indicar alguém para fazer uma análise dessa pele, te gera um ponto. E a somatória, você pode resgatar todo mês ou o fechamento de cada ciclo do catálogo. Olha só que legal. Além dela ganhar dinheiro, ainda vai trocar produto, vai resgatar. A gente devolve mais um pouco. Devolve mais um pouquinho. Então, isso que é parceria, hein, Rafa? Claro. A gente precisa de vocês aí desse lado. Eu digo que uma parceria boa funciona assim. Onde um perde, o outro também perde. Mas onde um ganha, o outro também ganha. E a gente quer ganhar junto com vocês. E onde a gente tiver que perder, vamos perder junto com vocês. Mas para favorecer os ganhos. Olha só. Que proposta que vocês veem no mercado aí que você pode começar com um investimento inicial de 50 reais e ainda tem um amparo todo igual a esse. Se eu fosse você, eu ficava ligadinho porque depois do break comercial a gente volta com mais detalhes sobre esse grande sucesso da Mesocosméticos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, eu sou Miriam Isabel do programa Poder Criativo. Agora o programa está com um novo formato. Você participa enviando as suas perguntas na TV Geração Z às terças-feiras, 17 horas. Poder Criativo. Você é o criador da própria vida. Olá, e para você que gosta de um programa de entretenimento descontraído, conteúdo variado, prêmios e convidados especiais, não deixe de assistir ao programa Brasil Ideal comigo, Júnior Soares. Espero por você ao vivo, todas as quartas, 8 da noite, aqui na TV Geração Z. Brasil Ideal. Você participa, você se diverte. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira, aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia-a-dia dos seus negócios. Vem assistir Marketing do Ideal ao Real, toda quarta-feira, ao meio-dia, TV Geração Z. e aí e aí e aí e aí De volta com o programa Estética na TV E em um mês de dezembro é tempo de economizar na loja estética Temos mais de 10 produtos de promoção este mês Vou dar alguns exemplos para você Tem o ultrassom para estética, um preço super legal O aparelho de alta frequência portátil A maca portátil modelo Vega da Allegro Que é levíssima, pesa apenas 13 kg E suporta 300 kg de carga Pode trocar lá a maca para aparecer Alta frequência, aí vem a maca Olha lá, que bonita essa maca de madeira E tem também a caneta diamantada para o aparelho de vácuo em dermo Que faz um grande sucesso nas clientes de estética Para saber mais sobre a lista completa de produto de promoção Ligue lá na loja estética O telefone é 11-2959-2775 Você pode comprar também através da loja virtual www.logeestetica.net A promoção é válida até o dia 21 de dezembro Que é a data que a gente vai entrar em férias coletivas Não deixe para a última hora Porque os estoques já estão acabando E acabou o estoque, acabou a promoção Não tem choro e nem vela Vai ficar fora dessa? www.logeestetica.net E quer mais um descontinho? Acesse a fanpage Lá em facebook.com.br Você procura o seu vale desconto perdido Que tem lá Bem fácil de achar Loja estética Mais de 7 anos servindo no mercado profissional da beleza E voltando com o Rafael Ferreira Para a gente falar um pouquinho mais sobre Esse sistema da Meso Que vai favorecer os profissionais da área da estética E eu queria saber E todo mundo quer saber Quais descontos que elas têm Para poder revender o produto para o seu cliente E essa é a parte boa, né? Qual o desconto? Quanto que eu ganho com isso? Porque o profissional da estética Hoje ele já tem a sua opção Mas ele tinha que ter já o produto disponível E agora como que funciona? E se tem 3 faixas Para você conseguir realmente estar Tendo um valor revertido em produto Aliás, monetariamente O catálogo de vocês tem o preço final Exatamente o que o cliente vai pagar Em cima desse valor, pessoal 30% é de vocês Vocês se comprometem De estar retirando esse produto Com a gente lá no centro de distribuição Entregar para esse cliente E 30% é de vocês Ela tem um desconto de 30% Do valor do cosmético 30% do valor do cosmético Que já é praticamente o que hoje Todo mundo está ofertando Todo mundo pratica Só que Sem todos esses amparos Que a gente discutiu até então Só que isso ainda dá para melhorar, Cris Porque dependendo do seu volume de venda E eu quero que você tenha volume de venda E a gente vai te ensinar Como ter esse volume de venda O pedido vai aumentando, não vai? A partir de pedidos de 500 reais Essa sua faixa pula De 30% para 35% A partir de quanto? 500 500 reais, 35% Daí viram para mim Ô Rafael, 500 reais é um pedido já gordinho, né? A gente então começa a colocar Quais são as opções de trabalho Dessa forma de catálogo A primeira é você querer vender realmente sozinho E garantir seus 30% A segunda é você montar uma equipe Onde essa equipe soma esforços E esses esforços geram um pedido Agora vamos pensar Se você está entre 3, 4 e a gente auxilia no treinamento Dessa sua equipe 3, 4, 5 5 certificistas trabalhando juntas Cada uma vender 100 reais de indicação de home care Ficou mais fácil, não ficou, Cris? Ficou E agora juntando os gastos Mas o que é 500 reais hoje em dia de cosmético? Não é nada Você sabe que outro dia meu primo Ele estava bravo Ele foi também, né? Na casa dele É a mulher E mais 3 filhas Foram na loja de maquiagem E eles saíram de lá deixando 800 reais De maquiagem De maquiagem Ele falou Esse pessoal vai me falir tudo E olha que não era nenhuma proposta de tratamento Era só um embelezamento É importante Mas com tudo isso de mulher em casa Saiu bastante o volume, né? Então a partir de 500 reais, 35% 35% Ó a Torai Ela está mandando boa noite Acabou de chegar Para assistir o programa de Sete Cana TV Parabéns Cristiano e Rafa Você está adorando Então vamos lá 500 reais, 35% E essa outra forma Dá para melhorar, Rafa? Dá para melhorar Vamos apertar o Rafa? Dá para melhorar Corta aqui para mim Vamos apertar o Rafa Dá para melhorar isso, Rafa? Como que a gente melhora? Dá para melhorar Principalmente se você chega na terceira proposta De rendimentos Ou seja Pedidos que somam mil reais Ai, Rafa, mas mil reais está apertado, não está? Depende Quer for boa ou não? Não Sobe para 40% E a proposta de você conseguir trabalhar nessa faixa É daí você já montar uma rede Uma rede não seria só um pequeno grupinho trabalhando Seria um grupo maior Onde você somaria todos esses pedidos Ou teria uma líder Para organizar todo esse grupo Arrecadar Concentrar num único pedido E vai revertendo Todo isso Primeiro Numa maior tabela E vamos lembrar Pessoal Ainda tem a pontuação Então Essa somatória Vai te dar uma maior liquidez E você consegue Inclusive essa época do ano É ótimo para começar A ver o Cris Chega Natal Chega o comecinho Porque o brasileiro gosta de deixar para se tratar no fim do ano Não é verdade? Você sabe disso? Você no seu espaço terapêutico Quanto? Quantos clientes não chegaram achando que você em um mês ia resolver o problema Que ele estragou o ano inteiro? Não é verdade? Porque tem o fim do ano Tem as festas E o Brasil O Brasil Tem o carnaval depois Todo mundo vai querer se preparar para essa época do ano Então estar com esse catálogo em mãos nesse momento, pessoal Vai te favorecer bastante Principalmente porque O pessoal está no momento de gastar Fim de ano Está recebendo seu décimo terceiro Está fechando todas as festas Vamos fechar com o cosmético também Vamos aumentar a sua arrecadação Porque assim como o Cris Muitos de vocês Chega esse período do fim do ano Vão parar Mas não precisam parar para o completo Parou o seu atendimento Mas você pode continuar na indicação do produto cosmético E essa é a grande vantagem de você trabalhar com o catálogo Porque o catálogo está lá com imagem Você não precisa estar com tudo disponível em mãos Para falar Olha esse produto aqui Que eu vou então indicar para o seu tratamento Porque ela vai estar vendo O catálogo Ele é o que a gente chama de uma ferramenta de venda direta Pessoal, você sabe por que dá tão certo essa ferramenta de venda direta? Porque ela diminui uma coisa que a gente no marketing chama de dissonância cognitiva E aí, o que é isso Rafael? Sabe aquela resistência? Aquela vozinha que bate na cabeça e fala Eu não vou comprar isso Imagina, eu não preciso isso Isso acontece toda vez que a pessoa não tem segurança E por que ela não tem segurança? Ela não tem lá na memória dela Muita informação sobre aquele produto O catálogo está lá para dar a primeira informação Que é a informação de imagem Informação visual Então isso já gera memória para ela E com você ainda dando base de segurança Isso aumenta Favorece e facilita em tua vendagem Você não precisa parar Vamos continuar essa arrecadação Você só pede para ela quando voltar às atividades normal Vim até o seu espaço Ou então Indicar um dos centros qualificados pela MESO Para fazer todo esse acompanhamento por você Onde a ideia é que você tem o amparo de resultado Cliente feliz Você feliz Todo mundo feliz Vamos para mais benefício? Vamos Ela pode ganhar também análise de pele também? Claro Ou ela tem que pagar? A análise de pele dela pode trocar pelos pontos Ou ela paga a preço de custo Certo Como que funcionam os preços da análise de pele? Se for inclusive com equipamento Equipamento italiano, né? Italiano, a gente trouxe justamente para fechar esse programa com vocês Uma análise convencional da pele, ela tem custo de R$80 Se você indicar um dos seus clientes Esse seu cliente vai pagar R$50 por essa análise E você ainda vai ganhar dois pontos na sua somatória de pontos E se você vir fazer essa análise com a gente A gente reverte ela para você a praticamente preço de custo Ela custa só R$30 Então você pode ter inclusive o seu próprio acompanhamento E lembrando que é a análise e o retorno Porque a gente não quer o antes e o depois Mostrar que realmente teve o resultado Que foi eficaz o tratamento Então você consegue também lá na nossa central da Moca Ter todo esse acompanhamento Olha só É muita vantagem, Rafa É vantagem Basta você começar agora, pessoal Quero ver o telefone amanhã tocando Fala, pelo amor de Deus Vamos já fazer o registro Então dá o telefone de novo, Rafa Vamos lá Aqui para a região de São Paulo 2268-3830 E para as demais regiões do Brasil, pessoal Vamos ligar na outra central 0800-777-5666 Olha só O Rafa Também tem a parte de centros técnicos Que serão qualificados Para dar o amparo ao profissional Claro Quem quiser Quem pode ter esse centro técnico Catalogado Para oferecer esse benefício Quem pode isso E como que ele faz para se inscrever Então A gente inclusive está Aproveitando o programa também Para convidar você Que tem interesse em ser um centro De capacitação mesmo Se inscrever Quem são esses? Primeiro Eu preciso ter uma unidade clínica Ou pelo menos um amparo de escola Ensino Onde o nosso profissional Possa ser treinado E que tenha condição De avaliar um cliente Eu estou até em conversa O primeiro que provavelmente Vai entrar nesse programa Com a gente de qualificação E o núcleo S É o professor Everton Lopes Então eu já estou conversando Com o pessoal lá da BEB Ver o que a gente não consegue inserir Lá dentro do CAPES Para conseguir disseminar esses núcleos E ficar mais fácil para você Às vezes Eu estou na região central Se der tudo certo Com o pessoal da BEB Vamos lá direto na sede da CAPES Eles vão estar fazendo Toda essa qualificação para você A gente pretende aumentar Esses pontos De treinamento e qualificação Onde eu posso ter O próprio centro de treinamento E qualificação Também sendo um centro De venda de produtos Às vezes Ele além de qualificar o profissional Ele pode prestar atendimento Aproveita essa oportunidade Para você também Então seria uma estrutura de escola, é isso? Seria uma estrutura de escola Ou pelo menos Se for uma clínica Que tem uma sala de treinamento Que dê para desse amparo Também está sendo bem-vinda A gente vai qualificar Essa estrutura como um todo Porque a nossa ideia com esse programa É para gerar selos de qualidade Ou seja Essa clínica aqui Essa unidade A gente vai trabalhar Inclusive na divulgação Desse selo de qualidade Para que o seu cliente Quando entre Tente identificar Nossa, aqui é uma clínica Qualificada pela MESO Isso vai com certeza Aumentar a confiança No seu tratamento Nos seus profissionais E ainda Aqueles que te procuram E olha que rede de relacionamento boa Você vai ter atendido O próprio colega de trabalho Próximo a você Porque você passa a treinar Dentro de um perfil MESO Dentro de uma proposta de qualificação Onde o acompanhamento de resultado É o nosso foco Rafa, e também você tinha comentado comigo Sobre micro-distribuidores da MESO Como que é o sistema de micro-distribuição É, o sistema de micro-distribuição Vai ser algo que daqui a pouco vai estourar Viu, Cris? Porque esse projeto da construtora MESO É algo que veio para pegar Você já está sentindo que existem diferenciais Certo, pessoal? O Cris adorou o projeto Quando eu comentei com ele E eu sei que você em casa já está começando a pensar Hum, acho que vale a pena, não é? Só que, quanto maiores os números De centros de distribuição Fica mais acessível para você, consultora Conseguir retirar esse seu produto Para isso, o que eu preciso? De novos micro-distribuidores Onde a gente vai reverter uma taxa Inclusive de tudo Ele vai dividir com a gente Sabe, esse trabalho de entregar Para o profissional da estética o produto E vai ficar mais próximo O profissional da estética não vai ter que sempre vir aqui Para a moca, para retirar Às vezes vai ter um núcleo muito mais próximo dele E você que tem um interesse Entre em contato com a gente Tá? Então eu vou passar até mais uma vez de novo Quarta de novo o telefone Interesse de micro-distribuidor Fala com a gente no telefone 2268-3830 Ou se você não é da região de São Paulo Fala com o pessoal da nossa central Quem vai cuidar de você lá é o Paulo, tá? 0800-777-5666 Tenta ser um novo micro-distribuidor Meso Você já está vendo que a estrutura está montada Para te favorecer Se não na vendagem direta para o cliente final Você vai ter o público da estética bem próximo de você Para comprar produtos de indicação home care E também os produtos da linha profissional Porque ele vai ser um micro-distribuidor completo Ele vai dar esse amparo Para fora da cabine e dentro da cabine Aliás, eu vou mudar até o termo Porque cabine parece uma coisa apertadinha, né? Dentro do seu espaço terapêutico Vai ficar mais bonito, fica mais chique Então vamos entender bem Quem não quiser ser uma consultora Quiser ser um micro-distribuidor Será onde as consultoras vão buscar o produto Então vamos supor Alguém que pegue a região da zona oeste Que ninguém citou aqui Ainda não teve ninguém Abre uma micro-distribuição lá As consultoras da mesa daquela região Ao invés de pegar o metrô Ou pegar o carro E cortar São Paulo inteira Ela vai poder pegar o produto Na micro-distribuidora de lá Isso mesmo E ela terá um volume maior Porque ela tem várias pessoas Buscando com ela Vários Ela seria uma master, né? Porque tem a consultora Que tem vários ajudantes Ou uma equipe, né? Montou uma equipe E tem um micro-distribuidor Que pode dar esse amparo pra ela Então essa é a ideia Que daí comercialmente Você consegue Como eu disse A gente não vai disponibilizar Pro micro-distribuidor Única e exclusivamente Os itens de Home Care Ele vai poder atender Esse profissional da estética Dentro do perfil do projeto Do consultoras Que são produtos Home Care Bem como também Da linha profissional Já que ela tá lá Se ela tem um espaço terapêutico Pra atender E indica a Meso Pra utilizar em Home Care Nada mais lógico Do que ela ter disponível Dentre as marcas Que ela trabalha No espaço terapêutico A Meso Como opção de tratamento Ô Rafa E vamos supor Que não tenha Na região dela E ela não quer Ela não pode Sair Vocês mandam entregar? A gente manda E como que funciona o frete? Frete depende do valor da compra Então vamos lá Vamos detalhar isso A gente Em compras de 300 reais E daí eu já sugiro Até pro profissional da estética Colocar algum produto E a gente vai abrir Daí essa exceção Produto de estética profissional 300 reais em compra Acaba não ficando pesado Soma dentre isso Ela comprou o profissional Pra usar Já embute o Home Care Como é o nome que você deu? No espaço terapêutico Espaço terapêutico Rafa Chique Ele já promoveu De cabine Pra espaço terapêutico Então ela aproveita Compra o Home Care Pra vender pra cliente Claro E compra também O seu produto profissional Que ela usa no dia a dia Então 300 reais Frete gratuito Frete gratuito Abaixo disso Ela tem que pagar lá É o preço É calculado Cada região O que que vai ser Então de demanda Pra estar atendendo Mas o legal Às vezes Ela tá sempre vindo também Se tiver a disponibilidade Né Cris No centro de distribuição Porque às vezes Tem alguma promoção relâmpago Tem algum treinamento extra Que pode estar acontecendo Ela pode participar E ela fica mais próxima da gente A gente quer sentir A devolutiva de você O que que tá funcionando Bem como o que não tá funcionando O que que tá positivo O que que é dificuldade Ô Rafa E como que você vai fazer Pra se relacionar com essas pessoas Que ferramentas você vai utilizar Pra avisar ela Que tem uma reprovação relâmpago Pra avisar ela Que ela tem um treinamento extra Que apareceu de última hora O que que Como que você tá pensando nisso Bem a gente vai manter Esse contato com todo mundo Por via de e-mail Então a gente vai montar Essa comunicação Porque no seu registro Você tem que informar Esses dados De como a gente vai entrar em contato O e-mail vai ser A primeira ferramenta A segunda ferramenta Que funciona muito bem Não é Cris É justamente a gente Disponibilizar isso Pela internet Então na nossa página Seja Facebook Seja Instagram Onde vocês estiverem nos seguindo Disponibilizar esses treinamentos Promoção relâmpago E em último caso Tem aquela esteticista Que a gente não consegue Contato de maneira nenhuma A gente faz essa observação Se for necessário A gente entra em contato telefônico Também Mas a gente não vai te deixar Sem esse amparo Sem treinamento Porque a nossa ideia É que você seja qualificada Continuamente Um profissional qualificado Com tudo em dia Ele exerce um trabalho Muito melhor E ele consegue prestar Uma maior atenção Para o seu cliente Então tem treinamento Mesmo para quem é fora de São Paulo Mesmo para quem é fora de São Paulo Isso via? Até se for uma reunião Skype A gente está planejando Videoconferências Para atender esse público Que está de fora Ou às vezes até Para uma dúvida emergencial Ou treinamento Tem uma coisa Que está muito em moda Hoje é o webinário É o webinário Webinário Vamos lá Convém uma Pela internet Com vídeo E várias pessoas assistindo A gente está investindo Agora na nova plataforma Legal Isso é bom Olha só O Danilo O pessoal está começando A mandar as perguntas Cristiano Pergunta polêmica Essa eu gosto É verdade que a Mesmo Não usa parabenos Em seus produtos? Verdadecíssima Não tem parabenos A Mesmo investiu em uma linha Toda vegetalizada Paraben Free Onde o nosso conceito É trabalhar com produtos O mais natural possível Tá? Com eficácia Mas sem causar problemas Para a pele Porque o parabeno Ele tem estudos Que mostram Que ele induz um algo Que é chamado de Estrogênicidade Aumenta-se o nível De estrogênio Eu até brinco Não é para brincar pessoal Porque a coisa é séria Mas até brinco Com os meus alunos Às vezes eu falo Pessoal já pensou Às vezes o homem O homem já é difícil Começar às vezes Usar o cosmético Começa a usar o cosmético De reação adversa Ganha uma tetinha Porque aumentou Os níveis estrogênicos dele Se parar por aí Tudo bem O problema é quando Converte isso Para um câncer Que é o que provavelmente Pode acontecer com a mulher No primeiro momento Então A Mesmo Optou por Evitar esse tipo De conservante Nos seus produtos Olha só E mais uma pergunta Marta Cartaxo Cartaxo ou Cartaxo? Barros Rodrigues Olha o nome Grande Chique Como faço Para ser consultora E ela mora No Rio de Janeiro Pode entrar em contato Direto com a gente Então de novo 1122683830 Ou liga lá na central Pede para falar com o Paulo Fala que você viu a gente aqui 0800 777 5666 A gente vai te dar Toda essa assessoria Para entender mais O passo a passo Do que é necessário Para ser um distribuidor Aí no Rio E o Rafael Ele é palestrante Palestra um monte Da curso Faz um monte de evento Por aí E dia 19 de janeiro Você vai estar No evento Da CapCursos O simpósio Está lá no simpósio Falando um pouquinho Sobre novas tecnologias Acompanhe a gente pessoal Está muito bonito O desenho desse simpósio Então dia 19 de janeiro O Everton Lopes Vai organizar O segundo simpósio De estética científica Eu estive lá no primeiro Com certeza vou estar no segundo Ele nem me convidou ainda Mas eu vou Mesmo sem ele me convidar É um evento para poucos Onde os melhores esteticistas Se encontram Para buscar conhecimento Venha fazer parte Desse grupo De profissionais Preocupados Com a estética aplicada Inscrições abertas Vagas limitadas Inscrições da prensa promocional Para você que assiste O programa Estética na TV Ligando gratuitamente Para o telefone 0800 779 6380 Faça já a sua inscrição E um dos palestrantes Está aqui O meu amigo Rafa Ferreira Rafa Mais alguma consideração Você quer deixar para o público? Pessoal Se ficou alguma dúvida Fala com a gente Eu te garanto uma coisa É uma proposta diferenciada Que quer valorizar você Profissional da estética A estar trabalhando De forma melhor Então deixa seu e-mail Pessoal Mandar as perguntas Por favor Para quem ficou com alguma dúvida Ficou dúvida Ficou dúvida pessoal Rafael Arroba Mesosp .com Ou liga na nossa unidade Vai ser um prazer Poder te atender E explicar um pouquinho mais Sobre esse nosso projeto Eu também tenho Meu contato do Face Eu estou lá como Cosmetólogo Rafael Ferreira Ou na página direta Da minha fanpage Facebook.com Barra Cosmetólogo Rafael Ferreira Pode entrar em qualquer um Pessoal Eu respondo Rafa Muito obrigado Pela sua vinda Obrigado por seu convite E semana que vem A gente vai estar aqui Com o Lucas Portilho Da Sociedade Brasileira De Educação Ele vai falar Sobre as novidades Em princípios Ativos para estética É um assunto Que até Vem de encontro E também vai falar Sobre a pós-graduação Em estética Da Sociedade Brasileira De Educação Que é uma entidade Que está rodando O Brasil inteiro Com pós-graduação E que o Rafa Que está em todas Está pior que a Jennifer A Rua de Festa Também dá aula lá A Rua de Festa Vai estar aqui Semana que vem Com vocês Então também Pessoal falando um pouquinho De programas De pós-graduação E das novas Pós-graduações estéticas E também dando os pitacos Na parte de princípios ativos Pessoal Muito obrigado Você que está no meu Face Que curtiu Que mandou lá As suas perguntas Muito obrigado De coração Até semana que vem A gente tem encontro marcado E podem ficar tranquilos Que eu vou lembrar vocês Que tem programa Estética na TV Na segunda noite Para vocês não perderem Porque tem muita gente Que esquece Então semana que vem Você tem encontro marcado Comigo Que é o último programa Deste ano Que o ano que vem A gente volta com a corda toda Até lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto